O que é o destaque do dia hoje? Olha, tem tantos destaques, deixa eu ver se eu consigo lembrar um agora Mas estava pegada ao... Eu acho que a briga da Raiane e do Douglas Ah, mas deles eu não queria falar não Eu acho que eles foram tão pobres e tão... Nossa, é um pessoal que realmente... Ficou uma coisa feia, né? É, que eu acho que a gente já tinha notícia mais importante pra dar Tem a história do Raul Gil, se eu lembro também Sim, Raul Gil, eu falei pra vocês Olha que se ele acertar com alguma emissora, ele não volta pro sábado Ele quer o domingo E não é isso que está rolando? É isso que está rolando Meu pessoal achou que eu estava doida Não estava doida não, viu, Sônia Abrão? Estava entendendo mais de TV como o comum, né? Porque o filho do Raul Gil, que trabalha lá com o Raul Gil O diretor dele também, deu essa informação Ele falou, olha, a gente está conversando com duas emissoras Pra um programa aos domingos A gente não quer mais os sábados Mas o objetivo é aos domingos E é um programa, Sônia, de cinco horas Então a gente deve ter Raul Gil aí durante cinco horas E tem uma emissora, que é a mais cotada Pra ficar com o Raul Gil, que seria a Band É mesmo? É mesmo? Cinco horas na Band? No domingo E tem uma explicação, né, Sônia? A Band, que exibia as partidas de futebol ali em parceria com a Globo Agora ficou sem a exibição e tal E então eles devem lançar o Raul Gil aos domingos Seria muito positivo Eu acho que ia ser muito interessante, né? E assim, tem espaço pro Raul Gil Raul Gil já fez programa aos domingos na Band, no passado Fazia um aos sábados e aos domingos E ao que parece, ele deixou as portas abertas lá também Por onde ele passa, ele deixa amigos, né? Então vamos ver como é que vai acontecer essa negociação E se isso acontecer em março do ano que vem, né? Porque o Raul vai cumprir o combinado com o Silvio Santos De ficar até fevereiro no ar Combinado, né? Até fevereiro, né? Até fevereiro, até ter o lançamento do novo programa do Celso Portioli, né? Celso Portioli, que por sinal, o Sabadão não sabe ainda se vai migrar totalmente Se é o mesmo nome pra estados Mas o SBT vai colocar um filme ali pra tampar o Celso Portioli Tira o Sabadão antes mesmo De qualquer coisa, nessa época de férias, final de ano Até decidir o que vai fazer Uma coisa que o Celso Portioli fez questão de deixar claro É que da TV ele não sai Ah, mas ele deixou muito claro Nem a gente quer que isso aconteça, de jeito nenhum E o canal do YouTube dele, a gente pode falar daqui a pouco O canal do YouTube do Celso Chegou um milhão, não é? Tá bombando, dois milhões Dois milhões? Ele comemorou um milhão por prazo Ah, que chegou a placa, né?